olá pessoal então aqui pra gente ir pra parte quase final dos efeitos tá todos penal efeitos que nós temos aqui o estéreo e measuring né que são efeitos de imagem imagens estéreo tá então olha só esses efeitos que levam mais tempo para processar que são baseados em imagem ok mas são efeitos interessantes também nós temos aqui ó né nós temos aqui a nossa o nosso nosso efeitos aqui né nós temos nossos presets também a capela deixa eu pegar de volta aqui o meu áudio olá a gente passa com o play que tem voz junto tá não vou trocar de música que cara indeciso né pior que é o caramba velho aqui ó vamos ver se aqui tem um trecho de música deixa eu apagar essa parte aqui só selecionei eu dei um delete então vamos ver aqui center canal então aqui tem a música normal tá ó que é padrãozinho já viu dos outros recursos tá frequência tal né vou pegar aqui um preset a capela então nós temos aqui ó aqui lembra ficou só os vocais então acima que tem um efeito mais de poste mais grave então aqui ó ele demora um pouco mais a processar se você dá um ok ó tipo um karaokê né pessoal são todos efeitos né o efeito você pode considerar ele legal bonito ou não aqui ó sing along então legal dependendo que você tem aí aqui tentou remover o vocal né mas isso não funciona aqui nós já vimos como remover a voz de um som aqui nas aulas anteriores tá então a gente pode processar processar isso claro né você pode pegar por exemplo aqui então a minha voz gravada ó olá então é legal a gente pode trabalhar isso já justamente em cima sobre uma voz né olá olá isso aqui então testa tá aqui tem uma voz padrãozinho tem a sua capela aqui ó nós temos que nada mais é do que isso né nós ó nós temos então ruídos então amplifiquei as vocais aqui então efeito karaokê ó dá pra isso são efeitos são recursos né e nós podemos modificar também aqui ó então então é isso aí pessoal vamos ok e aí nós também temos aqui o nosso gráfico né phaser e essa gravação ó vai começar de novo agora vamos lá então então esse aqui então teste de som nós temos e nós temos os nossos presets né lembrando nós temos então ruídos então aqui que dependendo do som que a gente tem ele vai dar um resultado ou não então ok então é isso assim ó parece que depois de tanto efeito que a gente vê parece que fica meio embaralhado nossa cabeça né mas é isso mesmo é com o tempo assim não vai ser do dia pra noite que você vai dominar o programa não com certeza não é assim você mexendo se você gosta você vai mexendo você vai aprendendo se você for profissional se tornar um profissional da área você vai passar a mexer com frequência com mais tempo então com o tempo que você vai lembrando né ah pra fazer ó pra fazer tal efeito eu entro lá lembrei é aqui qualquer coisa você tem a vídeo aula aqui pra recorrer né e tirar suas dúvidas então mas é isso que ele faz então então ele é baseado aqui em imagem né como assim baseado em imagem é que assim ó os processos dele quando a gente aplica aqui um efeito por exemplo vou pegar aqui um um karaokê não karaokê não é isso aqui ó lift vocais olá vou modificar aqui um pouco as propriedades ó phase um pouco da amplitude aqui então então esse aqui então teste de som nós temos e vou aplicar ó nós temos então ruídos entrando aqui de fundo tá né então é isso então são efeitos básicos aqui da nossa guia efeitos ok lembrando que eu já falei pra vocês né que a gente pode aplicar também por aqui esses mesmos efeitos tá a diferença é que aqui nós não temos o botãozinho por exemplo aplicar que ele já dá um preview né o legal é isso então só depois que você aplicar aqui que o efeito vai ser aplicado e lá em cima não aqui em cima a gente chama de efeito destrutivo já falei isso mas volto a falar pra você não esquecer destrutivo é aquele você coloca o efeito ele já aplica aqui por isso que já fica esse asterisco né se você mandar salvar ele salva por cima você perde o seu áudio original então você tem que mandar salvar como ou voltar aqui no ctrl z até tirar o efeito certo pessoal então é isso aí encerramos mais essa aula de efeito pratiquem fiquem comigo grande abraço tchau tchau